Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Os homens fogem do amor E depois que se esvaziam No vazio se angustiam E duvidam de você Você chega perto deles Mesmo assim ninguém tem fé Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Eu me angustio quando vejo Que depois de dois mil anos Entre tantos desenganos Poucos vivem sua fé Muitos falam de esperança Muitos falam de esperança Mas esquecem de você Estou pensando em Deus Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando em Deus Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor.